Começou ontem o encontro das cidades criativas da Unesco. O evento realizado pela primeira vez no continente americano tornou Belém uma das 116 cidades criativas do mundo. Um reconhecimento pra lá de especial. O Palácio Antônio Lemos recebeu autoridades políticas, membros da Unesco, empresários e chefes de cozinha de várias partes do mundo. O motivo? Reverenciar a comida feita por aqui. Era a cerimônia de abertura do Encontro das Cidades Criativas da Unesco em Belém. Evento realizado pela primeira vez no continente americano. A economia criativa é um dos setores que mais cresce no mundo e considerar Belém entrar como uma das integrantes da rede de cidades criativas da Unesco sem dúvida nenhuma vai fazer com que Belém implante um plano de desenvolvimento que vai permitir a ampliação de toda a cadeia da gastronomia, o que vai gerar empregos, o que vai gerar renda, novas oportunidades de desenvolvimento para a região, sem dúvida nenhuma. Durante a cerimônia, os convidados puderam apreciar criações tipicamente paraenses, como esse brigadeiro de jatobá com puxuri, filhote Cidade das Mangueiras, quiche de camarão com jambu e brigadeiro de creme brulê em essência de cumaru. Brian Smith adorou a gurijuba defumada e falou da importância do evento. É um evento bem legal, com uma cultura diferente do que a gente vê por aí. É um grande evento. A capital recebe o encontro dois anos depois de conquistar o título internacional de Cidade Criativa Gastronômica, concedido pela Unesco, tornando Belém uma das 116 cidades criativas espalhadas pelo mundo. Um momento extraordinário com visitantes aqui de diferentes continentes, cidades criativas de outros países aqui presentes, para interagirem com Belém, para conhecerem a nossa Amazônia e certamente difundirem tudo aquilo que eles vão ver da gastronomia, da nossa cidade, das nossas belezas naturais. Reconhecimento que pode potencializar negócios e também a sustentabilidade no setor da culinária na região. Esse evento tem vários significados. Tem todo o significado gastronômico, mas tem também a compreensão clara de que na Amazônia existem cidades e cidades importantes. Tem a compreensão clara de que você pode ter uma cadeia produtiva na gastronomia que garanta enfrentar o grande desafio de produzir e preservar. O encontro terminou ao som de muito carimbó de Dona Nete. O encontro das cidades criativas vai até sábado e vai levar um grupo de chefes de vários países a restaurantes e pontos turísticos para conhecer a cultura e também a gastronomia da nossa cidade. Obrigado.